A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Cerque os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Eita coisa boa, né? Hoje nós temos a abertura do nosso sétimo cerco de Jericó Daqui a pouco, às três horas da tarde E depois, às sete horas da noite Gente, é maravilhoso É um momento de cura É um momento de libertação É um momento de intimidade com Deus Só quem sabe o que significa este momento É quem já participou Esse aqui é o sétimo Então não deixe de participar, tá bom? Agora, às três horas da tarde Dá uma ligadinha na paróquia Para você ver como é que se encontra lá as senhas Creio eu que é mais tranquilo agora, às três horas da tarde Para você participar com a sua família À noite é um pouco mais complicado, tá bom? Mas liga na paróquia 3628-2202 Você pode ligar agora, inclusive Para ver como é que está essa questão das senhas aí, tá? Gente, é um momento muito bacana Para a gente poder rezar Para a gente poder se colocar na presença de Deus Lembrando que nós temos todos um protocolo de segurança Todo um protocolo de distanciamento De álcool 70 na mão de vocês Todo mundo de máscara Vão aferir a temperatura de vocês na entrada Tem um tapete para vocês higienizar os pés Então tem todo um protocolo de segurança, viu? Todo um protocolo de segurança Todo mundo de máscara, tá bom? Para você rezar Para a gente pedir a força de Deus Para a gente cantar, não é? Maravilha, Senhor Hoje vai estar com a gente o Moisés Rocha Tremendo Coloca aí Moisés Rocha Gente, é maravilhoso É um homem de Deus Um homem comprometido com a palavra de Deus Com um homem que ora por cura Por milagres Porque é um homem que realmente está na presença de Deus E nós precisamos disso De pessoas que estão na presença de Deus Para nos colocar também na presença de Deus, tá bom? Então vem participar com a gente daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou às sete horas da noite, tá bom? Liga lá na paróquia 36282202 E assim vai indo, viu? Até domingo que vem Todo dia em dois horários Às três horas da tarde E às sete horas da noite, né? Hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E aí termina no domingo que vem Tremendo, né? Que maravilha, Senhor! Ó Senhor, vós sois grande Vós sois Deus Vós sois Pai Nós nos pedimos pela intercessão e auxílio Dos três arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Que os nossos irmãos e irmãs Que a nossa família Que a nossa casa Seja totalmente liberta da força do mal Nós te pedimos, Jesus Pela intercessão dos arcanjos De Nossa Senhora desatadora dos nós E de São José Da angústia, da tristeza e da obsessão Liberta-nos, Jesus Do ódio, da fornicação, da inveja Nós vos pedimos Liberta-nos, Jesus Dos pensamentos de ciúme, raiva, da morte Nós vos pedimos Liberta-nos, Jesus Deste vírus, desta enfermidade Liberta-nos, Jesus Do desemprego, da tristeza, da angústia Liberta-nos, Jesus De todas as formas de sexualidade desordenada Nós vos pedimos Liberta-nos, Jesus Da divisão na família De toda amizade má Que me afasta de Deus Liberta-me, Jesus De todo ressentimento De toda mágoa De toda enfermidade Do corpo, da alma e do espírito Liberta-me, Jesus Ó Senhor Que disseste Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Concedei-nos por intercessão Da Virgem Maria Que desata os nós Dos três arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael E de São José A bênção A cura E a libertação De todos os males Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A arca do Senhor É sinal de vitória Para os que esperam Para os que adoram Tremendo Daqui a pouquinho Às três horas da tarde E depois Às sete horas da noite E vamos até domingo Sempre em dois horários Vem participar com a gente Tremendo 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 A CIDADE NO BRASIL